Em junho, na revista ESPN, isolamento, excessos, fracasso de marketing, as razões e os bastidores do fiasco de Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Kaká, o craque não aceita o fracasso no Real, mas tem de deixar Madrid para comandar o Brasil em 2014. Basquete brasileiro falido, a trágica situação da nossa confederação de basquete. Quer mais? Eurocopa 2012, tudo sobre o Wimbledon e entrevista com Arnaldo Tironi. Nas suas mãos, revista ESPN. Assine já!